O tema desse vídeo é a questão da Universidade Estadual de Ceará do ano de 2015. Pelo contexto do problema, você terá que aplicar a lei dos senos. Vamos fazer o desenho inicialmente para resolver a questão, para deixar mais clara a resolução. Sejam XYZ as medidas dos lados do triângulo XYZ e R é a medida do raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Se o produto dos senos dos ângulos internos do triângulo é K vezes X vezes Y vezes Z dividido pelo raio ao cubo, então o valor de K é quatro opções, letra A, 0,500, letra B, 0,250, letra C, 0,125 e letra D, 1,000. Vamos aos cálculos. Pelo problema, temos uma circunferência circunscrita ao triângulo XYZ. Vamos fazer esse triângulo sendo um triângulo qualquer. Pelo menos não tem informação no problema que nos faça crer de forma diferente. Então, esse é o triângulo X, Y e Z, cujos lados medem X, Y e Z. Esse é o ângulo X, esse é o ângulo Z e esse é o ângulo Y. Pela lei do seno, nós sabemos que X sobre o seno de X é igual a Y sobre o seno de Y igual a Z sobre o seno de Z, que é igual a 2R. Isolando X sobre o seno de X igual a 2R, temos que o seno de X é igual a X sobre 2R. Continuando o raciocínio, o seno de Y é igual a Y sobre 2R. O problema informou que seno de X vezes o seno de Y vezes o seno de Z é igual a K vezes X vezes Y vezes Z dividido pelo R³. Só que o seno de X, a gente descobriu aqui, olha, que vale X sobre 2R. Então, X sobre 2R vezes o seno de Y. Descobrimos que é Y sobre 2R vezes o seno de Z é o Z sobre 2R. igual a K que multiplica X vezes Y vezes Z dividido por R³. Então, aqui nós temos esse X com esse X pode ser simplificado, dá 1. Esse Y com esse Y pode ser simplificado, dá 1. Esse Z com esse Z pode ser simplificado, dá 1. Então, simplificamos o X com o X, Y com o Y, Z com o Z. Ficamos com 1 sobre 8R³, igual a K sobre R³. 1 oitavo igual a K sobre 1, 8K igual a 1, K igual a 1 oitavo. Vamos dividir 1 por 8. Prontinha a continha. Resposta certa do problema, letra C. E aí, estudante, se você tem gostado do conteúdo desse canal, faça sua inscrição, deixe seu like, comente o vídeo e compartilhe conhecimento. Aprenda, pratique e evolua. Um forte abraço!